Pessoal, vamos falar sobre a reunião do CMN que acabou de acontecer entre o Haddad, a Tebet e o Campus Neto na definição da meta de inflação. Vamos entender esse assunto porque o pessoal ficou estressado com isso hoje. Olha só, essa notícia foi sugerida por Lula não dá seta sem tirar a mão do volante, Takamura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é o CMN? O CMN é o Conselho Monetário Nacional. É um conselho formado pelos presidentes do Ministério, pelos representantes do Ministério da Economia, Ministério do Planejamento e Banco Central do Brasil. Então são três pessoas. Essas três pessoas que estavam almoçando hoje antes dessa reunião do CMN. E vocês sabem, a gente tem falado sobre isso nos últimos dias, está havendo uma pressão muito grande sobre o Campus Neto para ele baixar as taxas de juros. Isso seria desastroso, seria um absurdo completo. O Lula fica o tempo todo falando de gastar mais, gastar mais, gastar mais. E a verdade é que, no final das contas, isso deixa todo mundo preocupado com a questão fiscal. E não é só, tipo assim, falarem. A gente já viu que o governo aprovou o fim do teto de gastos. O teto de gastos, caso você não saiba, acabou. Aquela aprovação da PEC ano passado, ela não apenas deu mais 200 bilhões para o governo, não. Ela acabou com o teto de gastos completamente, né? Porque ela permite que o governo agora passe uma mera lei complementar, que é muito mais fácil de aprovar do que uma PEC, para substituir o teto de gastos. Então, no final das contas, o governo vai fazer o que ele quiser em termos de teto de gastos a partir daqui, né? Então, a gente sabe que tem uma pressão muito grande sobre o Campos Neto para ele renunciar ou para ele baixar a taxa de juros, né? Além disso, o CMN, que é esse conselho que junta o Haddad, a Tebet e o Roberto Campos Neto, ele que define qual é a inflação-alvo, qual é o valor de inflação que o Banco Central tem que tentar atingir. E lembra, esse valor da inflação é o que vai determinar a taxa de juros. Por quê? Porque se o Banco Central, se a meta de inflação for, sei lá, 5%, o Banco Central pode dar uma aliviada na taxa de juros, que é uma inflação alta e coisa e tal, mas não pode. O que o problema é, esse pessoal fica falando aqui que não que a taxa de inflação no Brasil é irrealista de 3%, 2% e coisa e tal, e não, não é irrealista não. A gente viveu com inflação nesse nível, né? Normalmente, antes da tragédia que foi o governo Dilma, a gente teve inflação nessa faixa, não tem problema nenhum. Mas o pior é que não pode ser acima de 2%, 3%, por quê? Porque a inflação tem um efeito psicológico cumulativo. Se você começa a ter uma inflação alta persistente, 10% todo ano, o que acontece? Aquilo que a gente já explicou, quando o governo expande a base monetária e causa a inflação, tem o efeito cantilom. O efeito cantilom faz com que quem tem acesso ao dinheiro primeiro, esse dinheiro tem mais valor. À medida que ele vai andando na sociedade, a última pessoa que recebe ele, que tipicamente sou eu, é você, é a pessoa normal do público, esse dinheiro já perdeu o valor. Então, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que os pequenos comerciantes, o cara da quitandinha, começam a perceber que ele está se ferrando todo mês nessa história. Ah, então quer dizer que ano que vem vai aumentar 10% a inflação? Então, eu vou fazer o seguinte, para resolver esse problema, eu já vou aumentar 10% agora os preços, para já ficar, para garantir o meu para o ano que vem. Entendeu? Que aí, ou seja, a pessoa começa a expandir os preços antecipadamente para evitar se ferrar no efeito cantilom. Então, esse que é o problema de você ter uma inflação alta, as pessoas começam a fazer isso, e aí você perde o controle. Aí vira uma espiral inflacionária, cada vez mais vai aumentando a inflação. Por quê? Porque o governo, para conseguir ter o mesmo efeito cantilom que ele tinha antes, conseguir ganhar dinheiro com a impressão de moeda, ele tem que imprimir ainda mais moeda para fazer isso. E isso vira uma corrida de gato e rato, que só piora a situação. Então, é uma ilusão achar que, ah, não, uma inflação de 10% está bom. Não, 2% é muito, é pouco demais, é inflação europeia e coisa. Então, não, 2% é o valor que o pessoal vê que não tem esse efeito. Acima de 2%, você já começa a ter esse efeito. Quando chega a 10% ao ano, já tem esse efeito com muita vontade. Aqui no Brasil não teve isso, por quê? Porque chegamos a 10% em 2021, mas caiu logo em seguida. Então, foi justamente por essa taxa mais alta de juros que a gente conseguiu controlar a inflação e manter a coisa relativamente equilibrada. Agora, uma coisa que se temia é que nessa reunião do CMN, como está havendo essa pressão muito grande em cima do Campus Neto, que o pessoal tenha combinado, não, vamos mudar a meta de inflação. A meta de inflação alterou, a gente sobe ela um pouquinho, aí o Banco Central pode abaixar a taxa de juros, né? Era um temor que havia. Quando se soube que o Campus Neto iria almoçar com o Haddad e a Tebet antes da reunião, porque a reunião é um processo formal, né? Eles estão ali no colegiado e coisa e tal, tem ata, tudo certinho. Então, assim, antes da reunião eles podem bater papo à vontade, almoçaram e bateram papo à vontade. Na reunião é tudo ali registrado e coisa e tal, é uma coisa muito mais formal, eles não podem fazer. Então, bateram papo antes, aí que o pessoal ficou com medo. Até porque o Banco Central anunciou uma coletiva de imprensa a partir das 18 horas. E aí o pessoal ficou mais apavorado. Ih, caramba, será que o Campus Neto cedeu, resolveu baixar a taxa de juros, aceitou alguma coisa, ou vai pedir renúncia, coisa e tal. Tem gente falando isso tudo aqui, ó. Ó, a partir das 18 horas porque não querem acionar o Circuit Breaker da Ibovespa, e não sei o que lá, que querem mudar a taxa de juros, ou tá pedindo a renúncia do Campus Neto e coisa e tal, né? Então, ou seja, tá todo mundo preocupado com isso. Só que saiu agora o voto do Banco Central na reunião de 16 de 2023, ou seja, de hoje, a reunião do CMN que acabou de acontecer. E o que que teve nessa reunião? Basicamente, eles aprovaram o resultado do ano anterior, mera formalidade. Teve algumas regulamentações que foram alteradas aqui, questão de cooperativas de crédito e não sei o que lá e coisa e tal, e regulamentação sobre organização e funcionamento de bancos comerciais e bancos múltiplos. E pronto, foi isso que foi aprovado na ata, ou seja, não teve mudança da meta de inflação nessa ata do CMN. Então, menos mal, não foi isso, pelo menos não foi a parte exposta agora. Não quer dizer que eles não tenham combinado alguma coisa com o Roberto Campus Neto, sei lá, tenham dado um ultimato pra ele. Olha só, se lá pro meio do ano não começar a cair essa taxa de juros, aí a gente vai fazer não sei o que lá, vai aumentar a taxa da inflação. Enfim, pode ter acontecido alguma negociação desse tipo, mas, em princípio, não foi agora dessa vez. A gente não teve acesso ainda a essa coletiva de imprensa. Quando eles falam a partir das 18 horas, eu tô gravando isso agora, às 18 horas pode ser muito mais pra frente isso, eu falo em algum vídeo amanhã, mas, em princípio, não teve isso. Agora, uma outra coisa que pouca gente tá falando, e é uma coisa extremamente preocupante, é que o Banco Central decretou a liquidação de duas financeiras, a BRK financeira e a PortoCred. E isso é uma coisa muito preocupante, tá? Já fazia tempo que não tinha falência de banco e financeiro aqui no Brasil. As últimas que tiveram foram justamente, olha só que coisa, lá em 2002, 2003, naquela época. E de lá pra cá a gente não teve mais isso, por quê? Porque a gente manteve uma certa estabilidade aí na economia, em instabilidade, bancos e financeiras acabam ganhando muito dinheiro, e é muito estranho esse tipo de coisa estar acontecendo. Agora, voltou a acontecer essas quebras aqui. É uma coisa bastante complicada, quem tem dinheiro em algum fundo dessas instituições deve estar preocupado, não está dormindo fácil de hoje pra amanhã, porque o dinheiro é garantido por um fundo garantidor de não sei o que lá, fundo garantidor de créditos, FGC, mas funciona até um limite, né? Ou seja, um limite de até 250 mil reais pra cada CPF ou CNPJ por instituição financeira. Ou seja, quem tinha mais do que 250 mil reais e pessoas que têm algum dinheiro têm muito mais do que isso geralmente investido, meu amigo, o resto, ó, tchauzinho, tchau. É hora de dizer adeus, tchau. Lembra dos teletubes? Então é hora de dizer adeus ao seu dinheiro. Então é muito trágico isso daqui. E esse tipo de coisa é uma coisa que é uma preocupação maior. Por quê? Lembra quando eu falei pra você que as lojas americanas quebrando ou até várias empresas do setor de varejo quebrando? Isso era um problema, é lógico que é um problema, isso causa desemprego, isso causa insegurança na economia, mas enquanto estiver em varejo, ou mesmo em indústria, em algumas outras áreas, tudo bem. O problema é se isso afetar bancos e financeiros. Por quê? Porque nessa área você tem um fator de retroalimentação que é bastante importante. Repara, o fundo garante 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira, mas é muito comum que essas instituições financeiras todas, umas tenham investimento nas outras. Então isso quer dizer que pode ter outros bancos, outras corretoras, outras financeiras em problemas nesse momento. Por quê? Porque perderam uma boa parte da grana, porque ficou na falência disso daí. Não quer dizer que vão perder 100%, tá? Por quê? Porque agora tem o processo de liquidação, pode ser que sobre algum capital lá no final, e aí vai ser distribuído entre os clientes. Mas tipicamente quando chega nesse nível, as notícias não costumam ser boas. Enfim, é uma liquidação extrajudicial, ou seja, não é propriamente uma falência, mas o processo não é muito diferente disso, né? Ou seja, o banco tem lá o patrimônio dele, e tem um monte de gente que tem créditos para receber desse banco, e lógico, esses créditos são maiores do que o patrimônio. Se o patrimônio cobrisse os créditos, não tinha problema nenhum. O problema é que não cobre. Então, ou seja, vai haver aí um concurso de credores aí, e eles vão pagar o que der para a galera. E lembra, cliente é o último da fila. Primeiro vai pagar imposto para o governo, depois vai pagar funcionários e eventuais encargos trabalhistas, e aí depois que vai entrar clientes, acionistas, e os credores de forma geral, né? Então isso é uma coisa preocupante justamente porque quebraram essas duas agora. Não são grandes empresas. Pode ser que quebrou essas duas e acabou o assunto, não tem mais problema. Mas pode ser que isso tenha um efeito multiplicador. Vamos ficar de olho. Isso é algo preocupante, sim. É algo preocupante em termos de economia brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.